Bom, hoje vamos estar abordando sobre um conserto feito num televisor que entrou na eletrônica com defeito que tinha voz, tinha som, trocava de canal, tudo normal, mas não acendia a tela. Esse é um problema muito comum acontecer e o pessoal condenar a tela, dizer que a tela tem problema, alguma coisa assim, não querer consertar. O procedimento tem que desmontar todo o televisor, abrir todo ele, pegar e fazer toda a desmontagem da tela, tira a tela de LCD, tira a proteção, tudo que tem na bandeja traseira e faz o conserto nela. Aqui eu vou estar passando o procedimento que eu fiz, tem outros vídeos, outro vídeo na realidade, sobre esse problema de não acender a tela, onde abordamos como medir essas barras de LED, um por um, para identificar o problema, se tem algum problema aí com LED, porque um desses LEDs abrindo aqui, qualquer um que seja, todo o circuito apaga. Apaga. Por que que apaga? Se queimou só um? Simples, porque todas as barras, elas vão de uma barra para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Então, o que acontece? Isso aqui é um circuito que são todas as LEDs em série. O que acontece? Se eles estão em série e o circuito abrir, que um LED abriu, está aberto o circuito, não vai circular uma corrente e não vai acender LED nenhum. Então, tudo mais vai funcionar, mas não vai acender a tela. Qual é o procedimento que eu fiz? Eu fui ver o preço de uma barra de LED dessa aqui, me pediram em média de 90 a 100 reais, uma barrinha dessa aqui, mais frete, mais isso, mais aquilo. Então, a brincadeira fica mais de 100 reais para comprar uma barrinha de LED, sendo que é uma burocracia para o cara comprar uma barrinha de LED. No mercado livre não tem essas barras, é um televisor novo, recenseada a garantia, na assistência eles nunca têm, tem que encomendar, o cliente tem pressa, tem que ser uma coisa que se resolva rápido, senão o cliente se aborrece. O que acontece? Nesse televisor queimou em duas barras de LED e em cada uma queimou um LED. Está marcado aqui o LED que estava com problema. Aqui foi feita a substituição desse LED e colocado o botãozinho em cima para refletir para os lados a luminosidade. Ele não clareia para frente, ele clareia para os lados. E esse outro aqui também. Como que eu fiz esse procedimento? O procedimento que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho um televisor de LED desmanchado, desmontei todo ele, peguei uma barra de LED desse televisor, tirei o botão, cortei a plaquinha na volta menor que esse botão, conforme dá para ver ali, que ali tem uma plaquinha dentro, coladinha. Tem que remover o LED velho, limpar tudo, tirar o curto de solda tudo, deixar aberto ali o circuitinho, onde é soldado o LED direto na plaquinha original. E aí é feita essa colocação dessa plaquinha. Está vendo que é uma plaquinha mais estreitinha, um pouquinho maior que o botão. Aí eu coloquei ela ali com dupla face, tudo direitinho, limpinho. Peguei, fiz uma ligação do próximo ponto de teste na entrada correta do cátodo do LED e a outra entrada do LED ligado na outra parte. Onde aqui a gente consegue ver na placa que ela tem assim, tem esse miolinho central aqui, é o árnodo, e o grandão aqui no outro lado aqui é o cátodo. Então, a corrente entra aqui pelo estreitinho e sai no outro lado. Então, tem que ser colado, daí depois, um fiozinho nos pontos de teste, ligado no LED e do LED no próximo ponto de teste. No caso, ali na barra que é feito. Digamos que fosse trocar esse LED aqui, por exemplo, para entender. Ele tem um ponto de teste aqui e aqui. Sendo que esse aqui, ele vem até aqui. Se descascar aqui a tintinha, vai enxergar ele. E no outro lado vai ter um centralzinho, que é esse aqui. Correto? Então, tem que ser ligado um fio desse pontinho no LED, desse outro pontinho no LED. Foi isso que foi feito aqui, conforme eu estou explicando. Desse pontinho no LED, desse outro pontinho no LED. Correto? Correto. O LED é o mesmo LED da... Esse LED aqui é o mesmo LED da placa. A mesma potência, o mesmo jeito. Arranca esse botão daqui. Corta a placa um quadrado. Descasca os pontos para fazer a ligação do fio. Lá na placa, bota uma dupla face. Cola a plaquinha em cima. Depois, cola esse botãozinho em cima. Essa ponta aqui que tem. Essa aqui é uma cola especial, que com caloria, ela não amolece. Ela fica mais emborrachada, mais forte ainda. Então, não vai ter perigo desse LED esquentar. Como vai estar a tela de lado, assim. Se esquentar, pode cair esse botão lá dentro. E vai aparecer um ponto mais claro, pequenininho, na frente da tela. Porque aí o LED vai clarear para a tela. E tem que clarear para os lados. Para isso, tem esse botão, que ele é um botão que distorce a iluminação para os lados. Então, foi feita a substituição desses dois pontos. Onde vamos estar ligando agora o televisor. Para constatar se ficou bom. Vou estar ligando aqui o televisor. Ele vai se reiniciar. E está aí, ó. Nota que ficou padrãozinho. A luminosidade de todos. Não falha nada. Nos pontos que eu fiz a substituição é o mesmo LED. O mesmo a claridade. Não vai haver diferença. Que nem nos outros e o que foi trocado. Lá o outro ponto. Deixa eu dar uma distanciada que está oscilando aqui. O telefone é muito perto. Está oscilando, pegando o apagamento da filmagem. Nota que a claridade de todos estão normal. Correto? Após esse teste aqui, vai ser feita uma remontagem das partes que foram desmontadas. E esse televisor vai ficar... Vai ser colocado... Vai ser remontado... Vai ser remontado. Só tem uns porém aqui que tem que tirar uns apoios que ele não pode ser montado com ele. Ele é montado depois. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Vamos colocar conforme o original. Né? Vai ser montado tudo direitinho aqui. Uhum. Uhum. É. É só colocar direitinho. E... Que vai dar certo. Então... Então é isso aí, ó. Vai ficar a todos os LEDs acesos iguais. Esse é o procedimento para recuperar a barra de LED. Então estamos finalizando esse vídeo. Dessa demonstração de como fazer a troca do LED. Um LED de... Um ou dois ou três de uma barra de LED. Né?